Nós vamos fazer um quiz e vamos aprender muitos substantivos e no final desse quiz, a pergunta número 10, a última pergunta, gente, eu preparei uma super, uma mega pergunta, bem especial mesmo, uma pergunta que vai trazer uma surpresa sobre uma palavra na língua portuguesa. Olá, eu sou a Julieta de Souza, professora de língua portuguesa. Antes, clica em gostei, porque o seu clique é muito importante para o nosso canal e faz toda a diferença. Pergunta número 1, qual o significado da palavra arroeira nesta frase? A arroeira enfeitava o quintal. Opção 1, nome de areia. 2, nome de pedra. 3, nome de árvore. 4, nome de pássaro. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão, gente, é a opção 3, nome de árvore. Palavras da nossa língua portuguesa, que são mais de 400 mil palavras, viu, gente? Por isso que nós estamos aqui nesse canal, com esse mar de palavras, mais de 400 mil palavras, nós precisamos navegar nessas palavras e descobrir novos horizontes. Pois bem, as palavras da língua portuguesa, que indicam o nome de alguma coisa, elas são classificadas como substantivos. Por exemplo, celular, essa palavra, é o nome daquilo que você está usando para assistir a gente aqui, não é? Talvez sim, talvez seja a TV. Mas a palavra celular é um substantivo, por quê? Porque ela é nome de um aparelho, não é isso? E a palavra sofá, que é o nome da coisa onde você deve estar sentado neste momento? Sofá também é um substantivo, por quê? É nome de um móvel. Pergunta número 2, qual o significado do substantivo agapornis nesta frase? Eu tenho um lindo agapornis. Opção 1, nome de pássaro. 2, nome de flor. 3, nome de objeto decorativo. 4, nome de sapato. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 1, nome de pássaro. Agapornis, essa palavra surgiu da união dos termos gregos. Agapi, que significa amor. E Ornis, que significa ave. Olha que fofura, gente! Esses pássaros, os agapornis, eles são conhecidos como pássaros do amor porque eles são monogâmicos. Olha aí outra palavra diferente para a gente aprender. Então monogâmico significa que esses passarinhos, eles permanecem com apenas um companheiro, o mesmo companheiro, pela vida inteira, gente. Olha que lindo! E além de simbolizarem o amor, os agapornis, eles também chamam a atenção porque eles têm cores, gente, exuberantes. E porque eles têm um temperamento também muito dócil, são passarinhos muito alegres. É muita fofura, não é? E essa palavra agapornis, por se tratar de nome de alguma coisa, no caso o nome de pássaro, não é? Pertence ao grupo das palavras chamadas substantivos. E como existem muitos e muitos agapornis, a gente chama esse substantivo de substantivo comum. Comum, comum, por quê? Porque é um nome comum a todos os passarinhos dessa mesma espécie, como a palavra mulher. Existem tantas mulheres por aí assim como eu, não é isso? Então a palavra mulher, que é um substantivo, é um substantivo comum. A palavra homem também. Agora, a palavra Julieta, que é o nome de uma pessoa, né gente? Então, a palavra Julieta não é um nome comum de uma espécie de seres, né? De uma classe inteira de seres. É um nome que especifica um determinado ser ali dentro daquela espécie. E por isso, nomes de pessoas, assim como a palavra Julieta, assim como o seu nome, são classificados como substantivos próprios. Todo nome de pessoa, nome de cidade, de estado, de país, gente, é considerado como substantivo próprio. Pergunta número 3. Qual o significado do substantivo ano-luz? Nesta pergunta, quanto vale um ano-luz? Opção 1. Nome de doce. 2. Nome de unidade de medida. 3. Nome de eletricidade. 4. Nome de carro. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão, gente, é a opção 2. Unidade de medida. O ano-luz. Isso mesmo. O ano-luz é um substantivo masculino, gente. Os substantivos, eles podem ser classificados em masculinos e femininos. E isso não tem absolutamente nada a ver com o sexo de pessoas. Mas nada mesmo, viu, gente? Tem a ver com o artigo que vai determinar o substantivo, gente. Por favor. Não vamos confundir gênero de palavra com gênero humano, não. Então, essa palavra, ano-luz, que é um substantivo masculino, é uma unidade de medida astronômica. E de acordo com a NASA, ano-luz mede o quanto a luz percorreu o vácuo durante um ano terrestre. A velocidade, sabe de quanto, gente? 300 mil quilômetros por segundo. É até difícil ter uma noção disso, não é mesmo? O substantivo ano-luz, substantivo porque é nome de uma coisa, né, gente? Nome de quê? Nome de uma unidade de medida. Então, esse substantivo ano-luz, ele é formado por duas palavrinhas que se juntaram. Olha aí. Dois radicais. A gente tem o hífen juntando nessas duas palavrinhas. O ano e a palavrinha luz. Para formar uma outra palavra, uma terceira palavra que a gente vai considerar como ano-luz. Então, gente, quando o substantivo for formado por dois ou por mais radicais, a gente vai chamar esse substantivo de substantivo composto. Por quê? Fácil, não é? Porque ele é composto por mais de um radical. Mas se o substantivo for formado só por um radical, como é o caso da palavra isolada, né? A palavra luz. Nessa frase aqui, por exemplo, olha. A luz apagou. Nessa frase, a palavra luz, ela é um substantivo o quê? Simples, porque só tem um radical. E nessa outra frase aqui, eu nasci no ano de 1972. A palavra ano, que está isolada, sozinha, só um radical, vai ser um substantivo simples. Você está gostando dessa aula? Gente, então fica aqui comigo até o final, porque ainda tem muito substantivo interessante para a gente conhecer. Pergunta número quatro. Qual o significado do substantivo macieira? Qual opção um, nome de árvore? Dois, nome de algo macio. Três, nome de algodão. Quatro, nome de ferramenta. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão, gente, é a opção um, nome de árvore. Essa foi bem fácil, não foi? Fiz essa aí para você acertar, tá bom? Macieira é o nome de árvore, não é? A árvore que produz maçã. E se é nome de algo, no caso, nome de árvore, então a gente vai chamar essa palavra de quê? Substantivo, isso. Vai pertencer à classe de palavras chamada substantivo. Então a macieira é um substantivo que a gente chama, sabe? De substantivo concreto. Mas concreto por quê? Porque tem uma existência própria, assim como tantos outros substantivos. E a macieira não precisa de um outro ser, de uma outra pessoa, de nada e de ninguém, para ela estar lá existindo. Então ela é concreta. É claro, viu gente, que na natureza todas as partículas colaboram entre si, está tudo muito interligado. Esse conceito aqui é só para a gente entender o seguinte. Que a macieira, depois de estar lá, ela adquire a existência própria, não é mesmo? Todo substantivo que tem existência por si só, é um substantivo concreto. Pergunta número 5. Qual o significado do substantivo persistência nesta frase? A persistência do aluno levou-o ao sucesso. Opção 1, pressa. 2, permanência. 3, constância. 4, estudo. Qual a opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão, gente, é a opção 3. Constância. Parabéns se você acertou. Persistência é um substantivo. Então persistência é o nome de quê, não é mesmo? É o nome de um estado mental, em que a pessoa se propõe a continuar algo que já estava fazendo, né? Continua fazendo com firmeza. Persistência também é sinônimo de constância, perseverança, continuação. Persistência, diferente da palavra macieira, né gente? Que é considerada um substantivo concreto. Já a palavra persistência, não. A palavra persistência, ela não tem existência por si só. Então a gente vai chamar essa palavra persistência de substantivo abstrato. Por quê? Porque depende de outro substantivo para ela existir. Então outro substantivo precisa criar a persistência. No caso aqui, o aluno. A palavra aluno, que representa um ser, é esse ser que vai possibilitar a existência da persistência. Se persistência é nome de um estado mental, tem que ter um ser para dar vida a esse estado mental. Então é por isso que persistência é um substantivo abstrato. Porque não existe por si só. Pergunta número 6. Qual o significado do substantivo alento nesta frase? A poesia é alento à alma. Opção 1, conforto. 2, beleza. 3, inércia. 4, texto. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão, gente, é a opção 1, conforto. Muito bem se você acertou. A palavra alento, que é um substantivo abstrato, viu gente? Assim como a palavra persistência, a palavra alento é um substantivo abstrato. O que isso quer dizer mesmo? Vamos recordar? Isso, que o substantivo abstrato é aquele que dá nome a alguma coisa que não existe por si só. Alento ainda pode ser usado como sinônimo de vigor, incentivo, esperança. Pergunta número 7. Qual o significado do substantivo prole nesta frase? Aquele casal possui uma prole. Opção 1, casa na praia. 2, fábrica de desodorante. 3, família feliz. 4, muitos filhos. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão, gente, é a opção 4, muitos filhos. A palavra prole é um substantivo que dá nome a um conjunto de seres, a um conjunto de filhos de um casal. O casal que tem uma prole, gente, não tem um filho só, tem muitos filhos. Todo substantivo que dá nome a um conjunto de coisas, a um conjunto de seres, ele é chamado de substantivo coletivo. Você já sabia, não é? Muito bem, substantivo coletivo. Pergunta número 8. Qual o significado do substantivo pleiades nesta frase? No campo, as pleiades podem ser contempladas. Qual opção 1, conjunto de estrelas? 2, conjunto de flores. 3, conjunto de abelhas. 4, conjunto de animais. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão, gente, é a opção 1, conjunto de estrelas. E eu já estou sentindo daqui que você já sabe como a gente vai classificar esse substantivo pleiades. Substantivo coletivo, muito bem! As palavras que dão nome a conjuntos, conjuntos de seres, conjunto de coisas, essas palavras são os substantivos coletivos, não é? Olha que bacana sobre a palavra pleiades. Essa palavra pleiades, nessa frase aqui que a gente apresentou, ela estava no plural, não é isso? Se referia a vários conjuntos de estrelas. Nesse caso, pleiades é sinônimo da palavra constelação. E essa palavra pleiade também assume outros significados, como, por exemplo, conjunto de poetas ou reunião de pessoas ilustres ou notáveis. De toda forma, gente, essa palavra pleiades é um substantivo coletivo. Pergunta número 9. Qual o significado do substantivo corpanzil nesta frase? Ele enfiou o corpanzil no sofá. Opção 1, nádegas. 2, corpo pequeno. 3, corpo grande. 4, capa de sofá. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão, gente, é a opção 3, corpo grande. Corpanzil é um substantivo masculino, o corpanzil. E a palavra corpanzil é aumentativo de corpo. Corpanzil também é sinônimo das seguintes palavras. Corpanzão, corpaço e corpão. Nós vamos agora para a última questão. Essa questão que eu preparei um com grande alegria, porque é uma palavra muito legal, sabe? E que representa algo muito bacana. Então, confira aí se você clicou no botão de gostei para colaborar com o nosso canal. Pergunta número 10, qual o significado do substantivo flósculo nesta frase? Os flósculos são admiráveis. Opção 1, flores pequenas. 2, flores grandes. 3, flocos de neve. 4, flocos de milho. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão, gente, a opção 1, flores pequenas, isso mesmo, gente. Flósculo é um substantivo masculino. O flósculo. O flósculo se refere às flores, que são assim minúsculas, bem pequenininhas mesmo. Flósculo também é substantivo no diminutivo. Diminutivo de flor. E sabe por que que essa questão, gente, ela é muito especial? Porque no mais autêntico português, a palavra flósculo, ela designa, em termos botânicos, cada uma das florzinhas que formam um capítulo de uma outra flor. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Olha o girassol aqui, eu trouxe a imagem desse girassol pra gente ver. O girassol é uma flor. E dentro dessa flor, dentro do girassol, esse girassol aqui ainda é jovem, tá bom? Dentro desse girassol que ainda é jovem, existem centenas de flores bem pequenininhas, minúsculas mesmo. Olha lá. O miolo do girassol é como se fosse um jardim. Um jardim de flores. Olha que incrível, um jardim de flores dentro de uma flor, não é não? Isso é lindo demais. Por isso que essa questão, ela é tão especial. E depois que o girassol ficar adulto, que ele amadurecer, cada florzinha aqui que for polinizada pela abelha, cada flósculo vai virar uma semente. Ai, que lindo, não é? Vamos preservar as abelhas aí, pra elas polinizarem os flósculos. Mas gente, olha, é ou não é muito incrível a gente desvendar os segredos da nossa língua portuguesa? A gente desvenda uma palavra e junto com essa palavra, a gente vai desvendando os segredos da natureza, os segredos da vida. Quantas questões que você acertou? E qual que está aparecendo aqui, que define o seu resultado? Olha, independente do seu resultado, o que realmente vale é a aprendizagem. Espero você na próxima aula. Beijinhos!